E aí galera beleza bem vindos a mais um vídeo e hoje está aqui continuando aqui a nossa série de Resident Evil 6 galera Então a gente não vai enrolar aqui a gente já vai para a arte aí para o gameplay aí na área tá ligado Que é Hardcore mesmo Vamos lá então galera eu já dei uma explorada aqui antes né A gente começar aqui o gameplay né Então eu já estou ligado aqui dos esquemas né Mas vocês ainda não devem estar ligados dos esquemas então Beleza Cara o Realgo mano junto com aquele método que eu ensinei no vídeo anterior mano Dá um desempenho muito alto velho Xuxi na cara Cuida daquilo lá Helena Se eu cuide desse outro O que você fez Helena? Ele era meu Você me deve uma boa explicação Vai ter que me dar uma bundinha É zoeira Zoeira vai mano Vamos jogar a sério isso aqui Não vamos ficar zoando não mano Esse jogo aqui não é para ficar zoando Você taca para trás Você taca para trás Otária Beleza Beleza Eliminado Do BBB 2015 A bundinha A bundinha A bundinha Eu acho que acabou Tá tudo bem aí com você? Nossa Isso aí é isso cara Não consegui matar um zumbi Fraquinho desses aí Vai conseguir matar o que? Beleza Vamos nessa então Agora a gente já chegou Numa parte do jogo Que é bom vocês obedecer Os meus comandos Opa Ó Aquele cara ali ó Pode ficar tranquilo Que ele não te ataca Beleza O gráfico desse jogo aqui Foi o que mais me impressionou Mano É bom sempre sair rolando Quando você For passar por uma porta Porque se tiver algum zumbi Ele não vai conseguir Te matar Né Move in Not now É o fim É o fim Beleza Vamos lá então Agora liberou a corrida Agora vai ser Bruto o negócio aqui Beleza Beleza Acho que é o fim Disso também Fim dos problemas Vamos lá Fim dos problemas É Uou Agora é a hora Da festinha Vai parar É seguro Ah não Por que tu foi fazer isso Ah não Pronto Já era Galera Quando eu comprar Uma placa de captura No ano que vem Eu vou conseguir gravar Com tudo no máximo Isso aqui Tá Então Vamos logo logo Né Que aí vai rodar Aqui a 30 32 FPS Esse martelo Aí Saiu a tal Da marreta Né Que não te ajudou A sobreviver Que peninha O Leon Não consegue Passar aqui Né O que aconteceu Com aquele Leon Do Resident Evil 4 Em Ele ficou velho A gente tem que ir pra lá Agora Vamos nessa então Espera lá Não podia deixar esse cara escapar vivo Tem mais nenhum zumbi Aqui não Né Vamos ver o que a gente encontra Aqui Ah aqui não tem nada Beleza Eu acho que Agora é só seguir Mesmo Agora vai ser complicado Passar essa parte aqui Sem as armas Vai lá Helena Fode tudo Como sempre Perfeito Não adianta Tentar arrumar Que você é burra Você não vai conseguir Não tem Não tem Outra solução O jeito é sair Na ação Mesmo Meu Bruxo De onde vem Tanto zumbi Né Vamos nessa Maluco Fome Mininho Uh caramba Não vou sair daqui Sem que pegar O que é meu É ok Get out of there Now Tem que fugir daqui Aí abre 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 Pobre Foda Até o último Segundo Tenta economizar A munição Adquira o cartão Que card Né Vamos procurar Aqui Para esse pestinha E aí Obrigado. Estouro. Volta, volta, volta. Estouro. Agora vai todo mundo acordar, né? Se eu me esperava. Boa, Elena. O pior é que eu saio acordando todo mundo aqui ainda, né? Foda, Selena. Nossa, cara. Nossa, como tu não me viste? Nossa, como tu não me viste? Já doido. Nossa, como tu não me viste? Vamos agora, hein? Vamos brincar. Vamos lá. Nossa, como tu não me viste? Vamos lá. 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 Mano, eu vou ter que jogar sério já no começo, velho. Não. Não queria ter que fazer isso, mano. Vamos jogar sério então. Vai. Vamos lá. É que vocês estão achando aí, ó. Vou jogar sério pra vocês verem aí. Boa Helena! Boa Helena! Tudo bem aí Helena? Boa Helena! 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 Vou ver que vai ser o próximo engraçadinho que vai se meter comigo agora que eu tô jogando sério. Ok. Ok. Beleza, aqui eu posso cuidar só com uma arma. Ok, eu acho que é isso, mas... Agora sai correndo, moleque. Você está quase lá, continue correndo! Está aqui em cima, Leon! Está aqui em cima, Leon! Não, nada! Devemos a car, não é? Devemos a vermelha. Devemos a vermelha. Devemos a vermelha. Devemos a vermelha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá atrás! Vamos lá! Você está em escutado? Sim! Você está pronto? Sim! Não olhe para o lado não, seu otário! Não olhe para o lado não, seu otário! Definitivamente, Leon nunca servia para ser piloto, hein? E para finalizar, só falta mesmo uma coisa, galera! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não está indo. Isso aqui não está mais funcionando, cara! Vamos lá. Vamos lá. LesSIó. Obrigado. Beleza galera, a gente continua no próximo vídeo, valeu!